Bichos livres e bem pertinho da natureza. Um criadouro particular na região de Curitiba é o recanto de animais silvestres brasileiros, principalmente de espécies ameaçadas. Sem fins lucrativos, o local também protege animais pouco conhecidos. A menos de 30 quilômetros de Curitiba, um dos maiores criadouros particulares guarda riquezas da natureza. A área preservada de mata nativa, entre a Serra do Mar e a Floresta das Araucárias, abriga mais de 70 espécies de animais silvestres, muitos ameaçados de extinção. Nos cativeiros, que recriam o habitat natural, eles recebem cuidados específicos. O projeto é resultado da paixão desse médico pelos bichos. Conhecer mais de 1.800 animais de uma só vez é praticamente impossível. Por isso, o Luciano vai nos acompanhar pelos principais pontos. E a gente já escolheu aqui uma área extremamente importante. Qual que é essa área? Aqui, o primeiro recinto, onde ficam as onças pintadas. Foi aqui que tudo começou. O criador começou em 2003, a licença de operação junto ao Ibama. Quando recebeu uma onça pintada, que se chamava Juca, que viveu aqui de 2003 a 2008. Com o calor forte, típico do verão, muitos animais preferem ficar escondidos nos abrigos, se escondendo, na verdade, do sol. É o caso aqui, ó, do casal de jaguatiricas. Não dá pra ver muito bem, mas eles estão ali escondidinhos. É isso mesmo. E também tem a questão que durante o dia eles preferem ficar descansando. É, nesse horário eles já estão alimentados, né? Aqui é um casal de jaguatirica que veio do interior de São Paulo, então eles têm origem conhecida. Um animal silvestre que tem origem conhecida e que o macho e a fêmea são na mesma região, eles têm interesse reprodutivo porque provavelmente eles mantêm uma carga genética específica. Agora a gente vai entrar aqui no recinto dos pássaros. Um recinto também, olha, totalmente especial. A gente vai poder ficar pertinho deles. E o interessante, né, Luciano, que você estava comentando que aqui a grande maioria foi apreendida pelo Ibama em situações irregulares? É, o Ibama e os órgãos de proteção ambiental, né? E o maior volume de apreensão sempre são passarinhos em gaiola, né? E como eu não gosto de passarinho em gaiola, a gente construiu esse recinto, né? Que tem 10 mil metros cúbicos de volume e tem um remanescente de floresta no interior. Diferentes sons e cantos se misturam. Na saída, uma despedida nada fácil. Agora a gente está com um grande problema. Depois de fazer todo o passeio, o que aconteceu? Não quer mais sair daí? É, ele quer ir junto lá para fora. Só que ele não pode viver lá fora, né? E não tem condição de viver fora do recinto. Está difícil conseguir, então, agora tirar ele daí? É, está duro de convencer. Registrado no Ibama, o criador o recebe muitos animais que foram apreendidos. O local tem a finalidade de proteger e reproduzir animais silvestres brasileiros, principalmente as espécies ameaçadas. A família de Jacu Vermelho foi trazida do Espírito Santo há poucos dias. A onça parda foi resgatada pelo Ibama de Goiás, ainda filhote, e cresceu aqui. No meio dessa floresta, a gente está conseguindo ver de pertinho e conhecer a espécie mais rara do criador. Que espécie é aquela? Essa é uma espécie de canídeo, é o cachorro vinagre, os peótus venáticos. É uma espécie rara em natureza, que originalmente habitava do México ao norte da Argentina. Hoje ela é muito ameaçada por causa da degradação das áreas de ocorrência e a diminuição do suporte alimentar das áreas de reserva. Esse animal existe hoje, sabidamente, em torno de 130 apenas em cativeiro, em torno de 30 a 40 no Brasil e 12 estão aqui no criador. A espécie de veado vermelho também chama a atenção. Dos cinco que vivem em cativeiro no Brasil, quatro estão aqui. Já no bando de veado cinza, a mãe cuidando do filhote que acabou de nascer é outra cena rara. E um momento muito especial para a gente durante esse passeio, agora o Luciano veio nos apresentar aqui o filhotinho da onça-pintada, Belinda, que tem três meses, por hora é bem leve, né? Mas quando crescer já está a risca. É, hoje ela pesa três quilos, ela nasceu provavelmente prematura, pesando menos que 500 gramas. E durante 60 dias ela foi alimentada a cada três horas, noite e dia, com leite de gato, filhote. O incentivo para todo esse cuidado é o respeito pela natureza. É porque a gente vem da natureza, né? O ser humano vem da natureza e a gente tem que tentar preservar. A gente sabe que o preço que a gente paga pela degradação ambiental é muito maior do que o que a gente vai gastar tentando preservar as plantas e os animais. O local não é aberto à visitação porque os recintos não foram adaptados para isso. Mas há um programa Ecovoluntário, onde você pode cuidar e tratar dos animais ficando mais próximo da vida silvestre e preservar a natureza. O site é o www.criadouroonçapintada.com.br